Gente, começando mais um novo vídeo de God for Ragnarok. Seja muito bem-vindo para as duas já que você deixou o like e aperte o botão de inscrição para mais Detonada, mano. Muito boa noite. Vamos lá. Boa noite era para ter saído no começo, mas não saía. Todos têm tanta ânsia de me aconselhar, como se me conhecessem ou soubessem do que eu preciso. A minha maior perda é culpa sua por me salvar quando eu disse que não queria. Era a minha família, meu problema. Sei que Baldur não era perfeito, mas ele era meu. Eu sei. Você sabe? Acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho? Sim, eu tenho. Teve outro. Antes do Atreus? O nome era Calaiope. O que houve? Foi a nova região. Leste do bosque. Eu nem devia perguntar. Barre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Haxila 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 Vamos lá Haxila 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 Vamos lá para aqui. A culpa ficou. Talvez você me mate, Freya. Mas isso não vai lhe trazer paz. Acho que não é paz que eu quero. Nas vezes em que eu encontrei você, por que não quis lutar comigo? Qualquer resultado seria uma derrota. O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya. Você nos ajudou. Salvou Atreus quando ele estava doente. Eu não queria matar você. E também não queria morrer. Entendi. Entendi. Ouviu isso? Nóquins! Estão perto da vila! Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Você só vai conseguir passar se destruir os Nóquins. Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Um. Um. Onde está mais valendo um pós por aqui. Ah! 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 Procurei um pouco mais coisas, eu volto, nada, vamos lá, Vamos continuar, vamos continuar. Roubávamos pão feito com o mel do grande salão das frases, na época da folhura, festejávamos até o sol nascer. Era tudo possível. Por que eu tive que voltar e lembrar de tudo isso? Gente, terminou o vídeo. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.